Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty. Tô aqui no Zombies, no MW3. Eu tô aqui pra finalizar o primeiro ato ainda, né? O jogo já lançou faz um tempo, mas infelizmente demorou um pouco pra mim conseguir me animar pra fazer essas coisas aqui, porque tem umas coisas bem chatas, né? Mas eu consegui fazer aqui uma que tava me travando, que era matar os caras aqui com torreta. Depois eu vi um cara fazendo no mapa lá essa missão e vi que era bem mais fácil do que eu tava tentando. E agora eu tenho que achar a tal da Doutora Jensen aqui. É uma missão bem complicadinha, pelo que eu andei olhando. Mas bora lá, vamos tentar fazer aqui. Eu já tô levando aqui um monte de coisa pra ficar bem OP, digamos assim, né? Eu não sei se eu levo... É, eu acho que eu vou levar esse aqui mesmo, o campo de energia. E bora lá. Eu vou entrar solo mesmo. É, eu tô... Agora eu comecei a conseguir jogar aqui. Mas eu tô jogando com joystick, né? Mouse e teclado, nem pensar. É... Não é o melhor dos mundos, mas é o que temos pra hoje. Pelo menos pra se divertir um pouco, né? Eu não consigo ficar muitas horas jogando também, porque... Começa a doer o braço, né? Então é uma horinha, uma horinha e meia. Aí quando eu tô muito afim e aguento um pouco a dor, umas duas horinhas... Eu consigo jogar, né? E só pra vocês verem aqui, rapidinho. Olha aí. Olha aí. Ai, ai, ai. Braço cheio de pino aqui. Não tá fácil não, viu? Galera, eu nem sei se eu vou conseguir finalizar. Se eu postei esse vídeo é porque eu finalizei a missão. Se eu não postar... Ai, 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 viu? Ok. Bora lá. Assim, se fosse do jeito correto, eu teria que fazer algumas missões pra ganhar uma grana. Aqui, palpar o personagem aqui pra poder ir pra missão, né? Mas eu tô... Já trouxe aqui tudo quanto é coisa. Aí eu já deixo a arma já no jeito aqui. Aqui tem que tomar isso. Vamos deixar o personagem aqui bem cortinho. Aqui também eu vi que é bom usar. Não tem o Jagernog, infelizmente. Essa outra arma aqui eu tô trazendo pra, né? O caso do desespero bater. Mas eu vou deixar a loupada também. Pra não ter muito risco. É... Um tutorial que eu vi, o cara, ele acabou fazendo algumas missões aqui pra... Pra ganhar uma graninha. E... E poder... Comprar placas, né? De... Placa de... De proteção aqui, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Mas aí provavelmente eu vou cortar no vídeo. Pra vocês não ficarem vendo eu fazendo as missãozinhas meio... Meio sem graça. Cara, é uma pena que assim... Eu não tô conseguindo jogar sempre com meus amigos, né? E eles também não tão jogando sempre... É... O jogo. É... Assim, de forma a entender o modo legal e tal, né? Eles tão... Eles gostam mais de jogar o multiplayer, né? E... Porque senão... Essa missão mesmo seria muito boa se a gente estivesse jogando em esquadrão, né? Olha lá. Apareceu no mapa a extração pra onde eu tenho que ir, né? Mas eu não vou lá agora, não. Eu vou... Dar uma upada aqui... Pra... Upada não, né? Eu vou... Comprar... Fazer missão pra comprar... Os Paranauês. Já pegaram a missão que eu ia fazer... Não, não pegaram, não. A intenção é comprar só placas. Porque a dica que o cara deu lá é leve placas. Porque em determinado momento aqui da missão, eu vou ter que... Vai ter um helicóptero que vai me levar pra um lugar do mapa... Onde provavelmente eu não vou conseguir comprar as coisas. Olha, uma bomba macaco. Caraca, velho. É mímico, não. Mutilador que eu tenho que matar aqui. Acho que vai ser tranquilo. Eu tô com a arma bem forte. Vem, cadê? Não vai descer não, esse miserável? Cadê você, fi? Ah, ele aqui, ó. Vai ser tranquilo. Maravilha. O que eu ganhei aqui? O que eu ganhei aqui? Ganhei o Jogernog, cara. Ganhei mais um kit de auto-revive. Deixa eu ver. Normalmente... O que que é? Vai pra lá, filho. Deixa eu ver se tem um lugar aqui pra fazer compras aqui perto. Aqui perto não... É, tem mais ou menos perto aqui. É que eu consegui esses itens aí que eu usei pra deixar a arma já com P.E.K.K.A. Punch já a dois. Jogando com os caras aí, fazendo... Ah, isso aqui é uma novidade, ó. É uma novidade que saiu na Season 1 aí. Eu ainda não fiz as coisas mais hardcore lá no nível 3. Eu vou comprar tudo de placa aqui. Encher tudo de placa. Deixa eu ver como é que eu tô. É, tem bastante placa agora. Então eu vou seguir pra área onde eu tenho que ir, que é ali, ó. Vamos lá. Ligar a munição aqui. Uma pena que eu não consigo correr mais rápido, né? Provavelmente deve ter gente fazendo essa missão também. Né? Mas eu não sei se dá pra fazer junto, sentar em grupo. Eu acho que não. Seria bom. Pior que tá chegando um helicóptero ali. Alguém deve tá fazendo a missão. Não sei. Bem que o helicóptero poderia me esperar, né? Mas acho que não. É alguém que tava fazendo a missão, provavelmente. Vou ter que esperar um pouquinho e chamar ali. Ok. Eu vou tomar só cuidado pra não chamar a atenção dos zumbis. pra não ficar gastando munição antes de... Antes do tempo, né? Vou ficar aqui esperando. Quando liberar ali pra chamar o Paranavê, eu volto com vocês. Beleza. Liberou aqui, hein? Chefe da Deadbolt pra equipe de ataque. Achem a doutora Johnson. Eu não quero distrações. Tô chegando na O pra fazer a extração. Beleza. Enquanto isso, eu vou... Vou tentar ficar aqui em cima, esperando. Bom, aqui já botei um zumbi pra ficar aqui do meu lado. A dica que o cara deu também era usar isso aqui, ó. Porque... Tem nada. Mentirosa. Pousa lá. É usar esse mod de munição aqui que é... Não sei o que. Cerebral lá que... Eita. Vai, filho. Desce aí, desce aí. Cuidado, que eu tô pousando. Tá bom. Bora, 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 bora. Ela vai me levar pra uma área meio que... Diferente do mapa, até onde eu entendi. Vamos ver se é isso mesmo. Eu gostei muito mais desses zumbis do que os zumbis normais, sabe? Buscando partida... Esperando. Então, como eu tava falando aí, né? Eu tenho gostado mais desse modo do que o modo normal dos zumbis, que tá cheio de easter egg. Assim, pra quem gosta, provavelmente tá odiando esse aqui, né? Porque ainda não tem easter eggs, assim, igual tem nos zumbis normais. Mas eu curto muito o jogo cooperativo, sabe? Ei, cadê minha arma? Devolve aí. Missão da história. Dá só uma olhada, equipe de ataque. Gostando ou não, o pouso vai ser no meio da confusão. Até que vou. Não dá nada. Os MDs estão ocupados. Já começaram? Isso vai nos dar tempo. Me atacar aqui. Muito esperto da sua parte. O objetivo é uma torre de comunicação num prédio. Vou marcando no seu mapa. Quando ativar a torre, usa a chave de desencriptação da Jansen pra se comunicar. O que é a torre? O cara falou pra focar nos mercenários, né? E é verdade, os mercenários são terríveis, cara. Porque eles atiram, né? Então, o negócio é focar neles. Deixa eu dar uma tirada nos zumbis pra ver se algum vira amigo meu aí. Aí. Aí, um aqui virou amigo meu. Ótimo, vai lá fazer a festa, filho. Tem uma torre, mas eu não tô vendo onde tá essa torre. Ah, tá ali, ó. Cadê aqui o negócio? Deixar ligado aí, né? Aí eu tenho que... Ah, eu tenho que ir lá pra torre de comunicação. Agastei o negócio à toa. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui. Tiro. 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 Meu amigo. Aqui vai ser cruel. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Me ajuda aí, vocês aí. Vira zumbi aí. Ótimo. Desafios concluídos. Ótimo. Ai. Aqui eu tenho que tomar cuidado porque vai cair os caretas. Ah, eu usei. Não dá pra cancelar. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Por enquanto, tá ok. Opa. Morra, morra, morra. Tá no terraço. Ah, os caras brigando ali. Não dá pra subir por aqui. Aí vai me ajudar aí. Porra. Como que eu chego no terraço? Como que eu chego no terraço? Todas as escadas estão coisadas, cara? Deixa eu tentar subir aqui. Não. Ah, caraca, velho. Pior que eu tenho que ficar meio de lado aqui por causa do meu braço. Não dá pra subir ali também. Deixa eu ver aqui do outro lado. Ah, tem uma escada aqui. Deixa os caras ali. Tem alguém atirando em mim. Morreu. O controle ajuda muito. Ah, meu Deus. Tinha que ser um bichão. Aí, vai virar meu amigão. Vai, amigão. Me ajuda aí. Nossa, tá tudo conspirando pra mim, pra mim, pra me ajudar. Aí, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Ok. Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Vocês demoraram, mãe. Eu tô por perto. Tô mandando minha localização. Rápido. Eu vou por aqui. Acho que eu vou pegar munição primeiro. Eu vou correr o risco, não. Deixa eu voltar ali. Tem munição aqui. Cara, eu fiz muito bem de vim bem preparado. Assim, pode ser que eu tenha até vindo a pé demais. Não sei. Mas, eu prefiro... Tá lá em cima? Não, tá aqui. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou indo por aqui. Tem um ponto azul ali no mapa também. Que deve ser ela, provavelmente. Ai, caraca. Agora vai começar a nascer tudo com tanta zumbi aqui. Vira, 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 vira. Algum de vocês vira aí? Os zumbi aqui tudo nível 2, cara. Imagina você fazer isso aqui com nível 1. Olha, minas no chão. Ali, um já virou meu amigo. Eu vou tomar cuidado olhando aqui pro chão, porque eu já... E o amigo, chão, livrão. Meu amigo, chão, livrão. Ótimo. Tá pra lá, bicho. Vou tentar vir aqui por trás. Negócio de munição por aqui. Vai lá, fio. Vai, me ajuda aí, hein? Ótimo. Eu só tenho que tomar cuidado de sempre estar preparado com as placas ali, ó. Porque esses mercenários, eles tiram muita, muita vida. Isso aqui. Tem torreta aqui? Tem uma torreta por aqui. Deve ser em cima. Não, não é isso que eu queria. Ótimo. Olha os caras jogando coisa no mim aqui. Morra, morra, morra. Munição. Cadê essa torreta? Ela deve estar aqui em cima. Deixa eu ativar ela. Cadê a torreta? Aqui. Ai! Quem tá atirando em mim? Peraí. Ah, sniper, sniper. Vocês são muito chato. Vamos matar todos esses caras aqui primeiro. Gasta muito tiro. Deixa eu gastar da outra arma aqui. Aí. Levanta aí, fio. Acho que agora eu consigo aqui. Não. Onde que eu tô? Quem tá me atirando, cara? Caraca, velho. Os caras não erram tiro. É sniper. Quando eu pego esses tiros assim... O problema que eu tô... Ah, o cara vai deitar no chão. Porra. Ai, o que mais? Desce. Deita no chão mesmo. Ok. Pronto. Deixa eu dar um reload aqui. Ok. Nossa. Olha o reload disso. Por isso que eu falei. Essa daqui... Eu tô usando mais assim pra... Eu tô usando mais assim pra... Em casos de... De desespero mesmo. Eu vou colocar aqui o negócio. Ativei a torreta. Eu vou pegar a torreta. Eu vou pegar a torreta. Eu vou pegar a munição aqui. Eu não deveria ter ligado essa torreta agora. Mas já liguei. Agora paciência. Acho que não dá pra desligar. Eu deveria esperar um pouquinho mais. Cadê a do outro? Ainda bem que tem. Eu vou pegar a bola. Porra. Porra. Onde ela tá? Ela tá por aqui. Deve estar nessa casa aqui. Não. Ah, ainda bem que tem o negócio da torreta aqui. Mais um, meu amigo. Ah, ela aqui, ó. Ei, Dr. Chanson. Eles chegaram muito rápido. Preciso de mais um ou dois minutos. Eu tô deixando minha pesquisa do banco de dados da Terminus agora. Você quer que o Zakaiyev leia minha pesquisa, é? Dá logo uma bomba pra ele. Merda. A Jansen tá deletando os arquivos da pesquisa. Não tem o que eu possa fazer, Zeb. Má ideia, Dr. Jansen. Não dá pra simplesmente largar a mão de um trabalho deles. Seus amigos novos só tão piorando as coisas pra você. A operação Deadbolt já nasceu morta. É bom que a torreta já tá matando os zumbis que vão nascer lá em cima. E o bom é que eu já... Você vê, eu peguei essa arma aqui. Hoje, assim, com poucas partidas, eu já tô nível 20 já. Também usei uns pontos de... Sobre o XP, né? De arma. Opa. Vai na água. Caraca, velho. Me diz que a torreta tá funcionando lá em cima. Aí, vai lá. Opa, 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 opa. Aí. Colocar aqui uns... Paranauê. Aí. Você acha que tá fazendo grande coisa, Jansen? Esse... Contratempo... Não vai me atrapalhar por muito tempo. Você e seus aliados da Deadbolt... Você tem placa, não tem placa aqui. Tá bom, contratempos. Vamos sair logo desse lugar. Ah, tá. Equipe de extração por ele pôr. Estamos a três minutos. Vamos, filha. Eu tenho o caminho. Não se preocupa. Pode ir. Tá, então me ajuda aí, filha. Cadê esse cara? Ah, a mulher tá matando todo mundo aqui. Ótimo. Também que ela tá ajudando. Tá pegando aqui a munição. Ótimo. Tá tudo conspirando pra não dar certo aqui a missão, hein? Típico dos NPC, né? Aquela viradinha... Que não fica nem um pouquinho... Olha lá. Vira pra um lado, vira pro outro. Os AKFs vão mandar esses monstros de Nova York até Joanesburgo, se a gente não parar ele. Vem, doutora Jonas Rebels. Vem cá, doutora, que eu vou ligar aqui já o... Tá todo mundo pronto pra extração. Copiado, só há um minuto. Aí, já vou deixar a torreta ligada. Vários deles chegando. Podem atirar em qualquer ameaça. Deixar a torreta aqui fazendo o furdunço. Aí, rapaz. Será que foi mais... Tá sendo até agora, né? Bem tranquilo. Mas eu vim bem preparado também. Nossa, a torreta tá dando um adianto. Meu amigo, o Charlie Bronson. Tá limpando from the mid, from behind. É que eu tô... Eu resolvi gravar essa missão porque eu acho que vai ter que te sim, sabe? O AKF. O AKF. Aí, bora, doutora Jansen. Bora, doutora Jansen. Melhor coisa foi acionar a torreta aí, tá aí, tá. Aí, subi de rank ali, mobilizei. Salvei a mulher. Vamos ver se vai ter que te sim. Maravilha, subi de nível a arma. Um monte de coisa. Eu tenho muitas perguntas pra doutora Jansen. E ela vai me responder. Ah, se vai. Ah, maravilha. Eu falei que ia ter uma caixa de pedra. Precisa mesmo de tudo isso, hein? Fui eu que chamei vocês, esqueceu? Não sou eu que você tem que convencer. Vai andando. Essa voz engasgada do som é uma piada. A chefe quer falar com você. Foi contratada pra continuar minha pesquisa sobre produção de energia de interações interdimensionais. Era tudo só teoria. Até não ser mais. Sobre o Zakaiev, eu não sabia que ele era um terrorista. É mentira. Eu achei que ele era o CEO. Eu sou uma física, não uma divinha. Eu não precisava ter trabalhado pra ele. Nem pra ninguém, se vocês não tivessem se metido. O Zakaiev ainda tá solto e tem mais etéreo do que nunca. Mas eu sei bem que aquela coisa tá sempre com ele. Tô falando isso porque eu quero que vocês parem ele. Olha, eu conheço esse elemento até os prótons. Quase certeza que dá pra neutralizar ele. Quase certeza não serve. Dá pra fazer ou não? Vamos ouvir o que ela quer dizer. Gente, eu posso resolver. Talvez eu seja a única que pode. É melhor você tá certa. A estação tá dando certo. Esse etéreo vai dar muita grana. Quando eu for rico o bastante pra fazer mais disso, você pode fazer o que quiser com o resto. O que vai ser da nossa amiga? Ela fez a parte dela. Acha e mata ela. Eita lasqueira, hein? Maravilha, galera. Eu pensei que ia ser mais difícil, mas... Ainda bem que eu... Eu fui bem... Bem forte. Então eu fui bem mais tranquilo do que eu imaginei. Consegui finalmente terminar esse bendito ato 1. O bom é que liberou o ato 2. Nossa, olha quantos kits de... Ainda sobrou placa pra caramba. Maravilha. Talvez eu não ganhe muito XP, porque não matei tanto zumbi assim. Ah, 255 até que não foi tanto. Aí, ó. Finalmente liberei o ato 2. Né? Agora tem que começar a fazer todas as missõezinhas aqui até a gente chegar aqui na Pastoreio, que é a última ali pra também ter... Agora, com a Season 1, né? Saiu o ato 4 também, que ele já tá liberado pra fazer, inclusive. Né? Mas... É... Eu vou primeiro tentar dar uma pulsada aqui no ato 2. E o bom de ter agora passado o ato 2 também é que agora liberou aqui, ó. Então eu posso customizar uma arma aqui, que inclusive vai ser... Né? Eu vou deixar a besta... Não, não é eu não, tá? É a besta que eu vou deixar aqui, que é besta com explosivos, que ela é show de boila aqui. Fica muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tô conseguindo gravar muito. Aproveitei agora aqui que... O braço ainda não tá doendo muito e... E... Consegui finalizar as missões que estavam pendentes. E aí achei legal trazer pra vocês, tá bom? Valeu, até a próxima e paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri